E aí amigos, eu sou o Batalho, sejam bem-vindos pra mais um vídeo de Avaquim Life no canal Que eu tentei fazer a semana Avaquim, só que flopou Vou até jogar logo a rodada grátis pra ver se pelo menos... Ai, podia me dar 300 pra ficar felizinho Porque eu tô triste, eu não vou mentir pra lá não Até quando eu tô triste, o Avaquim fala Não, toma 50 aí pra você ser feliz Ó, mas pelo menos 50, 50 eu já tô com dor, meu Mas poxa, eu já tô triste, tô sem criatividade pra gravar vídeo de Avaquim Os vídeos tudo flopando Nenhuma roletinha de 300 o Avaquim me dá e é tristeza na minha vida demais Porém, se você gosta dos vídeos de Avaquim, não esqueça de deixar seu gostei aí embaixo Pra gente tá tentando bater 10 mil likes Toda vez que a gente bate 10 mil likes em 24 horas Eu já vou botar outro vídeo de Avaquim no outro dia E me deem sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça Que eu jogue, sei lá, desafio Use a hashtag batata cancelado, hashtag batata vagabundo Para estar me mandando ideias do que eu faço aqui no Avaquim E caso você ainda não seja inscrito no meu canal Se inscreva aqui embaixo, só clicar no botão vermelho E compartilha também esse canal com seus amigos que jogam Avaquim Acompanha outros youtubers Manda pra eles que eles vão adorar E se não adorar, vocês obrigam eles a dar gostei no vídeo Enfim, estamos aqui com a Lala Furiosa Com o novo rosto dela Que algumas pessoas falaram que ela tava bonita Algumas pessoas falaram que ela tava feia Com esse cara falando que ela tá com o cabeção Inclusive, vocês estavam falando que vocês usam a cabeça no zero Eu tava lendo nos comentários e eu fiquei em choque Que tipo assim, ó, tamanho da cabeça vocês usam a cabeça Olha aqui, tá 22, vocês usam no zero Olha, gente, não Chega, minha roupa rasgou Que isso? O que que aconteceu? Gente, a roupa rasgou, ué? Mas enfim, a cabeça fica muito pequenininha Ué, alguém outra... Ué... Dá pra ver ali pela foto de perfil Porém, eu não vou mentir pra vocês também Que eu não achei esse rosto assim O rosto mais bonito da vaquinha Eu ainda quero encontrar o rosto mais bonito Então aí, futuramente, eu vou trazer um vídeo mudando o rosto da Lala de novo Porque tá difícil Seu mundo fica pior, aí é tristeza Mas assim, eu tô me sentindo bem patricinha de breve rios Olha o Jonas, boates Que você é Barbie do meu Ken E ele tem namorada Olha, mas o Jonas é bem do bonitinho, hein? Olha, eu pegaria Quando vai me mostrar a mansão do Ken, então? Nossa, o pior é que eu tô bem Barbie go mesmo, né? Porém, no vídeo de hoje O que que eu vim fazer hoje Na verdade, não é trollagem E sim, que é um pouco de trollagem Analisar o perfil de vocês Que vocês me enviaram lá no meu Instagram Então não esqueçam de me seguir em todas as minhas redes sociais Twitter e Instagram Que eu tô sempre falando O que que eu vou gravar E pedindo ajuda de vocês E vocês mandaram o código de amizade, por exemplo Igual a Lara Que inclusive mandou há 6 horas atrás apenas E ela deu muita sorte Porque eu vou analisar o perfil dela Ué, a Lara é homem Porque é Hero GWA Por que isso? A Lara mandou isso aqui certo, por acaso? Assim, eu não tô entendendo muito bem esse perfil Porque, tipo assim, tem 0 amigos Só tem uma visita que fui eu agora A pessoa mora em Filipina Gente, eu tô achando isso meio esquema Eu vou adicionar na amizade E assim, vamos concordar que tá um pouco creepy, né? Tá assim, um pouco bizarro esse perfil Tá parecendo, sei lá, um psicopata Assim, stalker Que vai stalker a Lala Furiosa Eu vou dar um like, assim Com medo dele Mas vai que é gente boa Ó, o modelo dele é feliz Ele gosta de passar tempo em blog Ele gosta de música foca É, e eu tô já achando estranho Filme Família Quem gosta de filme de família? Aliás, o que que seria um filme de família? Não sei E realmente a moda dele é formal Porque ele tá todo formalzinho Assim, camisa... O que que é essa camisa? Eu esqueci, camisa social É assim, tá meio bizarro Mas também não vou criticar muito não Porque ele tá parecendo eu Amei, vamos pro próximo A próxima é a Laila Fefe Que ela tem um namoradinho Ó, eu já olho logo a foto de perfil da pessoa Ó, a hashtag Rainha de todos daqui E olha a Laila Olha como ela é bonitinha Ó, ela mandando beijinho Nossa E eu amei ela Que ela tem várias tatuagens Olha Ela tem tatuagens no braço Na barriga Nas pernas E ainda tá falando Lhe dá seu coração Põe eu vou dar meu coração Que ela merece E o modo ela é bem atrevida mesmo Aí eu tô achando Que eu já não vou me dar muito bem Com a Laila, viu? A Laila tá com o cara Daquelas meninas Que vai tentar dar Em cima dos meus boys E a gente vai brigar no quarto Igual a Manu Odiosa Vocês sabem que eu amo Uma rivalidade Então eu vou adicionar assim Que eu amo rivalidade Eu gosto de rivalidade feminina Masculina Qualquer rivalidade eu amo Eu gosto de rivalidade generalizada A próxima é a fofa Ah, vamos ver se ela é fofia mesmo Porque se ela não for fofa Aí eu vou cancelar ela Ó, a hashtag dela Fofa mais piranha Ó, ela é bem fofia mesmo Porém Ah não Eu ia falar mal do rosto dela Só que ela tá usando a boquinha Que eu gosto Que é a boquinha que manda beijo Eu amo essa boquinha E todo mundo que usa essa boquinha Pra mim tá um nível acima No Ava Kim Life Que é uma pessoa assim Intelectual, inteligente Só que todo mundo odeia essa boquinha Inclusive quando eu coloco a boquinha Vocês ficam falando mal da boquinha Mas eu amo essa boquinha Só que tipo assim Vamos combinar aqui O cabelo dela tá fofo Só que a roupa dela tá piranha Porque ela é piranha Mas fofa Só que eu acho que não combinou Eu não sei o que que não tá combinando Não sei se é essa tatuagem E ela ainda coloca assim Não se apegar BBH Como assim BBH? Porém vou dar meu like Vou adicionar amizade sim A próxima é a Danizinha Vamos ver a Danizinha então Ué, na foto de perfil dela Ela tá casada Parece um véu assim, ó Nossa, cadê ela? Nossa, ela tá flutuando o perfil É... Eu não sei qual foi o conceito Que ela usou no perfil dela Que ela tá flutuando Na verdade Olha lá Ela sai do perfil Não, criticando a Danizinha Mas já criticando Que o rosto dela tá... Ela tá tão feia Que ela chega e flutua Pra se esconder E ela tá feia Ai, eu vou falar mal sim Que ela tá feia, gente Olha ela como tá aqui Olha como ela tava bonita Ali na foto de perfil Na foto de perfil Ela tá bonita Tá estilosa Tá gostosa E é que ela tá feia horrorosa A única coisa que eu gostei Foi do vestidinho dela É... Vou dar like por pena Da Danizinha Olha, tava esperando mais Da Danizinha Que no perfil Ela tava tão bonita A foto de perfil Tava maravilhosa Eu acho que deve ser Essa a reação das pessoas Quando me contam Na vida real Porque no Instagram Lá você joga os efeitos Você fica bonito Não aparece uma espinha sua Que é só o filtro Lá você tá belíssimo Aí chega na vida real É... O choque da realidade aí É complicado É... Esse era o conceito Da Danizinha Uma crítica ao Instagram E as redes sociais A gente que não entendeu o conceito A próxima é a Britney A Britney Spears Ó, gostei que a foto de perfil dela É o que? O conceito Só o olhão assim Da boneca Oh, tia Ai, ela é muito fofinha Ela dando um coraçãozinho Pra gente, ó E o perfil dela Que era um coração Ah, já vou dar um coraçãozinho Que ela já ganhou Meu coração Hoje Ela é muito fofinha Gostei do estilo dela Uma coisa assim Não sei explicar Qual é o estilo dela Mas gostei Eu só não gostei muito Desse boné Esse chapéu ali, né Parece uma panela Ela colocou uma panela Assim na cabeça Ela é youtuber Britney Ah, já vou adicionar então Porque eu gosto de trollar Youtuber no Havakin Nossa, inclusive Um vídeo legal Que eu poderia fazer É analisando o perfil Dos youtubers De Havakin Life Alguém aí nos comentários Até podia me ajudar E vocês tem que me ajudar A criar mais conteúdo De Havakin Life Vocês querem mais vídeo De Havakin Life? Manda aí dicas E ideias de vídeos Inclusive já façam isso Aí me mandem youtubers Que vocês sabem, né Que jogam Havakin Já com o nome do perfil deles Ou se tiver o código de amizade Que eu vou analisar E fazer um vídeo Assim, analisando O perfil das pessoas Vai ser bem legal A próxima é a Gabi fofinha Pode ser muita gente fofa Hoje no vídeo Ela já tá declarando O amor dela Pra um tal de Tom Tom amo Por que não é batata amo? Já não tô gostando muito Da Gabi Mas Ah, até que a Havakin dela É bonitinha Gostei do rosto A roupa Vamos combinar Que a roupa sim Eu acho que deve estar na moda Provavelmente essa É tatuagem Eu nem sei o que é É tatuagem Ou é meia calça Deixa eu ver É uma mistura de tatuagem Com meia calça Na verdade Aí faz esse estilo Aqui nas pernas Eu acho que tá na moda Porque tá todo mundo usando isso Mas não vou mentir Que achei o look dela Muito simples Só se uma brusinha O shortinho Tatuagem Pronto Ela tá parecendo Na verdade Mais uma vampira Assim A próxima É a Bárbara Kenken Ela é de família Blossom Olha Ela colocou ali Modelo das Furiosas Será que ela merece O título de modela? Cara O pior Que o rosto dela Tá perfeitinho Aí eu acho que eu vou Equipar a boquinha do Benjinho Também pra combinar Com a mesa amiga E ela tá bem modela Mesmo assim Essa blusinha Gola alta Tá bem estilosa A próxima É a Sofia 28B Nossa Que que é essa foto De perfil dela Eu tô com um pouco de medo Pra jogos mortais Nossa Mas olha A Avaquim Dela O murro Cara Ela tá muito estilosa E o rosto dela Também tá assim A única coisa Que eu mudaria Já no rosto dela É o olho Que eu tô achando O olho pequeno Nossa Agora alguém pega O começo dos vídeos De Avaquim Que eu falava Que eu odiava Os olhinhos Das Avaquim Agora eu amo Os olhinhos grandes Quando eu vejo O olho pequeno Eu já fico Ah não Vamos aumentar isso Olha Mas gostei Se ela fosse lá Na agência De modelo das furiosas Eu contrataria Ela já tá até Com a coroa de rainha A próxima É a Ana Carolina Que eu já gostei Da foto de perfil dela Olha Ela é hashtag Soter Eu já gostei Dela que ela já Bota pra jogo Assim eu não vou mentir Que esse cabelo Esse cabelo É meio esquisito É uma membra Dezoito dias Não tem muitas roupas Ela tá no estilo dela Ela faz o estilo dela E eu tenho carinho Pelos iniciativos Eu não gosto É dos famosinhos Inclusive vocês estavam falando Pra eu fazer um desafio De entrar em algum quarto Com esses famosinhos E ficar brigando com eles Eu vou fazer Então eu vou colocar aí O nome de quarto De famosinho Que eu vou entrar A próxima é a gringa Nossa Inclusive falando dessa Insignia Eu nem tô fazendo Esse evento aí gente Ai eu achei muito bonitinho O perfil dela Porém Eu não sei se eu gostei Muito do rosto dela Não porém Ela tá usando Cara tá todo mundo Usando a boquinha De beijinho agora Antes o povo me criticava Falando que é fé Agora tá todo mundo usando Eu não tô entendendo 50 tons de Eita Eu gostei da gringa Que ela é braba Mas por que o nome dela é gringa Será que ela mora Sei lá em Portugal Mas as avaqui Tão muito padrãozinhas Gente Não teve uma avaqui Eu vi agora Reagi agora E falei esse carai Melhor avaqui de todos É tudo assim Bem padrãozinha Olá quem tá me mandando O convite Baile de formatura Ai será que o FGQ Quer me levar pra formatura Olha e convite Para vir esse comigo Ao baile real Nossa o FGQ É realmente um reis E assim um príncipe cantado Deixa eu dar uma olhada Como ele tá bem Ai sabe um vídeo Que eu queria fazer Era reagir no perfil Apenas de avaqui Masculino Se você tem um avaqui Masculino Comenta aí Não Que eu queira mais contadinhos Assim pra tá adicionando Pra paquerar Gadar Mas eu não entendo O conceito do FGQ Ele tá no baile real Vestido dessa forma Assim de pijama E ele fala Vem comigo a baile real Gatinha Ai será que eu aceito E vou pro baile real Eu queria saber O evento O evento ainda tá acontecendo O evento lá Do perfumesinho Ó gente Mas agora eu tenho 100 Só falta 500 Pra conseguir a insignia Ou seja Não vou conseguir Mas comentem Vai que tem alguma maneira De ganhar a insignia De forma mais fácil E eu vou ter vindo Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça Deixe seu gostei Baixe e se inscreva No meu canal Para estar recebendo Mais vídeos E comentem Mais ideias De vídeo de avaqui Para eu estar trazendo Pra vocês E sigam todas Minhas redes sociais Espero vocês No próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Para ajudar O batata Ficar famosinho